E aí galera, beleza? Aqui é o Maius com mais um vídeo de GTA V Online Corrida com espada... É, espada mestre, vai falar espadachim, deixa espada mestre. E aí? Fala aí cara. Exato. Ele sempre faz essa zoeira, ele demora meia hora pra falar de vacilão. Vem, a gente chamou uns caras aqui, quer dizer, a gente não, espadachim. Ah, tem como eu convidar também? Deixa eu convidar. Ah, todos da sessão atual, é bem provável que entre alguém, porque eu conheço a sessão pública. É, deve entrar alguém. Ah, um carinha já tá esperando. Tá, vai iniciar mesmo assim. Ah, nem vi, senão eu dava mais tempo. Ai, meu joelho, eu bati o joelho. Ai, caraca, velho. Nossa. Bati o joelho na quina da minha mesa aqui. Nossa, tá doando pra caraca, velho. Imagina, eu pego outro carro sem ser o entity aqui. Você é mais burro ainda do que parece. Você me bate. Burris, eu vou te matar. Pelo simples motivo de que eu desativei personalizado pra você e o poente de Fajuski. O cara saiu. Pô, eu ia apostar em você e ia ganhar um dinheirinho, uns trocados marotos aqui. É meu espanhol, cara. Espanhol é só, meu irmão. Talvez eu ia gastar esse trocado lá com a prima, sabe? Nada, junta pra comprar o entity. É, grande diferença, né? Eu estou sentindo uma trem. Que vacilo. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Com licença. Ah, não. Ah, não. Na moral. É duas voltas, velho. Ai, ai, que loucura. Que coisa mais absurda. Você conseguiu fazer a paradinha aí? Que paradinha. Ou eu... Ah, você ainda não tá lá, não. Ah, eu bati em três portões. Ontem a gente fez essa corrida foi magnífica. Ah, eu esqueci de falar isso, que eu já tinha feito essa corrida. Acho que essa é a primeira corrida que a gente já fez e trouxe pro canal. É, tá trazendo, no caso. A gente sempre joga... Pelo menos eu, não sei o esquadro. Geralmente a gente joga sem... Ter jogado antes. É, uma grande... Não, acho que eu jogo com você, é claro. Nossa, faz muito bobo. Cara, esses rádio ficam ligando aqui. Ai, ai. Nossa, você tá sentindo esse cheiro? Cheiro de strike. O strike é uma delíquia, né? Ah, eu fiz de primeira isso aqui. Ontem eu fiquei meia hora pra fazer essa bosta. Nossa, eu já tenho que correr. Foi. Não, 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 não. Eu acho que não meia hora pra meter foco. Não, não, não. Sem punha. Nossa, olha que da hora. Eu deixei um bagulho aqui de cano pra você bater. Eu bati em um e deixei o outro. Bati aí pra seguir. Ah, não, 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 não. Cano, cara. Eu não deixei nem. Você gosta de um cano, é isso? Eu gosto de bater no cano. É agora, é agora. Bicho. Olha que loucura. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Nossa, nossa. Vai, 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 vai. Vai de primeira, vai de primeira, vai de primeira. Foi. Até que é fácil de fazer mesmo. Eu fiquei meia hora pra fazer isso aqui ontem também. Meu carro tá fumacando, eu vou ter que restaurar. Ah, deu pra fazer de first. Ai, ai. Eu preciso restaurar o meu carro também. Será que eu tô curtindo, Maia? Hã? Será que eu tô curtindo? Ah, não. Bati na pedra, meu carro caputou. Não, ah. Cacete. Eu vou roubar o meu do GTA. Caraca. Você é louco. Você gosta de um strike. Vamos dar strike no meu PSM, tá bom? Ah, mas eu acho que foi muita cagada minha ter dado strike naquele vídeo. Porque eu nunca vi ninguém reclamar de strike no GTA. Cagada não, que cagada é só. É, ué. Não, cagada serve pra sorte. Ou pra azar. Não, sorte do YouTube. Não, sorte do YouTube. Ou sorte de algum rival meu, YouTube. Ah, sorte do Gedo aí. Ah, sorte do Gedo. Ele continuou com o canal dele. Eu tive que criar outro. Acabou que não foi uma ideia muito produtiva, né? É. É um pouco errado, meio que você vou... Não, mas é a vida. Ah, a vida é assim. A gente cria vários canais pensando que... A gente toma strike. A gente toma strike. Ah, não. Não. Eu ia te ganhar. Não. É muito bom ganhar dele. É tipo... Eu sou tipo o Vasco. Quando eu ganho do Flamengo, eu fico doido. Aí. Os moleques da minha escola hoje estão falando bagulho. O Flamengo rouba tanto, mais tanto, que roubou até o vice do Vasco. Roubou até o vice. Ah, é. Ah, caiu. Ah, que loucura. Você vai ganhar um negócio. Os caras não tem nada pra fazer, né? Que loucura. Ah, essa aqui não vai ter repeteco, não, hein? É, eu deixei dois votos. A gente poderia fazer uma só com, sei lá, com esportivo e chuva. Que loucura. Nem sei se dá pra dar até esportivo. Que coisa beborra, né? Cara, eu não entendo. Às vezes eu consigo, às vezes não. Isso é tão estranho. Caraca. Eu acho que esse vai ser o primeiro em mim ser que eu tomo no seu canal. E é a primeira vez que você ganha de mim no seu canal. Que loucura. Não, não. É a primeira vez que eu ganhei de você, não. Eu te ganhei uma vez. No canal, é? Uma vez. Ganha em qual corrida? Foi... Ah, foi pelo outro canal. Então. É que eu não consigo gravar muito bem. Eu gravar, você tá gravando já. Na verdade eu gravo bem, até. Porque eu tenho uma placa de captura, então, na verdade, gravar bem não é o problema. Nossa, essa daí foi... Foi o que? Uma metralhadora de trocadalho, carinho. É, esquece que eles foram. Não mais, tá bem? Agora eu vou voltar aqui ao meu curso. Ah, vou tomar banheiro. Que bom. Não vou, vou ser bonzinho. Ainda bem que você vai lembrar de todas as corridas desse canal. Que loucura. Então eu me ferrei todinho. Eu podia ter deixado você tomar o INC, mas como eu sou uma pessoa boa... Não é boa, eu vou tomar do mesmo jeito. Não vai não. Boa, Maris. Tem maior tempo, mano. Viu? Eu não falei que não. Droga. Primeiro INC do canal, aê! Que pena que você não passou nas minhas minas de proximidade. Bem, eu acho que esse vídeo vai terminar. Terminar por aqui. Terminar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei. Porque, afinal, né? Eu sou um jogador muito bom. Não, nada foi, irmão. Like. Quanto é se esperar o maroto. E é isso, então, pessoal. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.